A Paz do Senhor, amados irmãos, que bênção poder estar aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos as lições bíblicas da CPAD, segundo trimestre de 2023. E que bênção que nós já estamos chegando ao final dessas lições abençoadas. Já estamos na lição 12, que será ministrada em 18 de junho de 2023, quando também será comemorado os 112 anos da Assembleia de Deus no Brasil. Então que bênção a gente poder estar junto. Meus amados, o tema da nossa lição é muito sugestivo, já que nós estamos estudando sobre a família. E temos visto vários exemplos importantíssimos. Aqui chegamos na lição de número 12, com este tema, criando filhos saudáveis. Criando filhos saudáveis. O nosso textual diz, Evidentemente que nós vamos estudar aqui sobre a família de Jesus. E esse texto fala sobre essas três formas do crescimento de Jesus. A nossa verdade prática se expressa da seguinte forma. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Esse é o desejo do nosso Deus. Meus amados, a leitura bíblica em classe, conforme nós falamos, está em Lucas capítulo 2, versículo 40. E aí pula para o 42, indo até o 52. Tá bom? É sobre, claro, o fato do crescimento. Tá falando do crescimento de Jesus, né? Como ele se fortalecia, como ele tinha sabedoria, como a graça de Deus estava sobre ele. O que não exclui, é isso que nós vamos estudar aqui, o fato dos pais ensinarem Jesus dentro da cultura judaica. Esse é um ponto muito importante que nós devemos levar em consideração. Meus amados, vocês também podem acompanhar o nosso gráfico esboço, quando nós temos aqui o esboço da lição, dividido em três tópicos, né? Você tem aqui uma família normal, e está falando dos dados gerais da família, de Jesus. Os filhos de José e Maria, depois de Jesus, né? Quando fala de Tiago, José, Judas, Simão e uma ou duas irmãs. O tópico 2, o modo de criação de Jesus. Jesus, o filho especial, a infância de Jesus, a adolescência de Jesus. E nós temos também aqui o tríplice, desenvolvimento de Jesus. Quando diz que ele crescia em sabedoria, crescia em estatura, e crescia em graça diante de Deus e dos homens. E aí nós temos as lições importantes, né? Então vamos, para cada um desses pontos, para que a gente possa fazer essa aplicação para nós, no sentido de que precisamos aprender o quanto o exemplo da família de Jesus pode também impactar como nós criamos nossos filhos, né? Já que o tema principal é sobre a família, tá bom? Então nós temos aí, meus irmãos, uma família normal. Os dados gerais da família são esses que todos nós já conhecemos, né? José e Maria, descendente da família real de Davi, porque Deus tinha prometido que daria uma descendência a Davi, e essa descendência necessariamente iria, né, é, digamos assim, afunilar ou se direcionar exatamente para o Messias, que é o Senhor Jesus, ok? E aqui vai nos informar de tudo aquilo que nós já conhecemos em relação ao nascimento de Jesus, né? Diz aqui que tudo mostra que tinha, né, Jesus tinha uma família normal. A família de José e Maria era, de fato, uma família normal, porque está mostrando como Jesus viria, né, a forma como o Senhor viria, né, através de uma família. É claro que o diferencial aí é que José não teve conhecimento íntimo a respeito de Maria, né, porque o que foi gerado dela é do Espírito Santo, foi o Espírito Santo que fez dessa forma, né, o Senhor já havia alertado, já havia dito como deveria ser, porque isso mostra que Jesus teria que vir sem pecado, né, Então, é claro que todo aquele que nasce, né, já nasce em pecado, eu estou falando de um nascimento normal, de uma relação entre um homem e uma mulher, mas nesse caso aqui, Maria, né, sendo virgem, sendo pura, gerada, né, dentro dela, pelo Espírito Santo, então você entende aí que de fato era algo diferente que Deus estava fazendo, né, isso é muito importante nós pontuarmos, né, irmãos. Daí a gente entende que essa família, ela tinha, sim, a sua normalidade, enquanto família, mas tinha também suas peculiaridades, que eram diferentes, já que nesta família você tem Jesus, né. Então é muito complicado a gente dizer que uma família que tem Jesus, ela não é uma família do senso comum, ela é uma família especial, ela é uma família, digamos, acima da média, porque de fato o Senhor Jesus faz toda a diferença. Embora nós vamos ver, irmãos, nesses assuntos, né, no decorrer, que o Senhor Jesus permaneceu como uma criança normal, tá bom? Isso é muito importante. E a lição também faz questão de saber que José não conheceu Maria, conhecia aqui no sentido de intimidades, né, até mesmo o nascimento de Jesus. Depois disso daí, claro, embora nossos irmãos católicos continuem pregando, né, continuem acreditando na imaculada conceição, no caso, né, que Maria continuou virgem e tudo mais. Mas nós vemos aqui que ela teve, sim, outros filhos, e é claro, isso já veio, né, da relação dela com José, seu esposo. Os filhos de Maria e José estão aqui, estão expostos na palavra de Deus, né. Não adianta usar outras expressões para dizer que eram primos, que eram amigos, não. Eram filhos mesmo de Maria e José, né. Então tem Tiago, né, José, Judas, Simão e segundo Marcos 6, 3, também uma irmã ou mais de uma irmã, né. Há um dado aqui importante, irmãos, que diz que essa família o rejeitava, né. Seus irmãos não o aceitavam como Messias e por isso o rejeitavam. Eu acredito que a gente deveria, porque como nós estamos olhando para os problemas, né, como é que diz, os desafios e problemas, né, de acordo com a palavra de Deus. Então você, em tese, você tem ali um problema, uma dificuldade acontecendo, que está falando dessa rejeição dos seus irmãos, né. E aí eu acho que é importante que o professor discuta, debata com os seus alunos o porquê que seus irmãos o rejeitaram. Ora, você tem ali o Cristo, o salvador da humanidade, o senhor de toda a terra, né, nascendo em uma família, em um lar normal, mas esses irmãos, esses irmãos, digamos assim, de sangue, não aceitavam o ministério de Jesus, tá bom? Meus amados, uma suposição que a gente pode ter a respeito disso, é que talvez isso tenha acontecido pela surpresa do seu ministério ter começado apenas a partir dos 30 anos. Ou seja, antes dos 30 anos, ou até os 30 anos, não é, Jesus era uma criança normal, como qualquer uma outra, não é? Teve todas aquelas fases que nós vamos ver aqui, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, e até aí tudo correto, tudo certo, sem nenhuma dificuldade, não é? Mas aí, aos 30 anos, Jesus começa a entrar no cenário religioso, no sentido de aparecer como um novo Messias, ou como o Messias, tá bom? E, evidentemente que isso pode ter gerado alguma confusão nos seus irmãos, que já o conheciam, conheciam desde criança, a sua infância, a sua adolescência, e isso pode ter gerado algum tipo de dificuldade neste sentido, tá bom? Eu vou dar um dado aqui importante para a gente entender isso, mais especificamente, essa rejeição. Por que que houve essa rejeição também? Meus amados, segundo tópico, nós temos aí o modo de criação de Jesus. Então, está falando do filho especial, da infância de Jesus, e da adolescência de Jesus, e também da juventude de Jesus, tá bom? Quando diz aqui o filho especial, é por isso que eu digo que nesse sentido, a família era normal, mas tinha um diferencial a mais, porque você tinha ali uma criança, um filho, que era, de fato, diferente dos demais, porque ele era o filho de Deus. É importante, professor, que a gente possa frisar para os nossos alunos, eu sei que pode ser, talvez, um assunto mais acadêmico, dos seminários, mas não custa nada nós abordarmos, ainda que de maneira mais sutil, sobre a famosa natureza hipostática de Jesus, porque está mostrando a junção dessas duas naturezas, não é? Jesus tinha a natureza divina, porque ele veio de Deus, ele era Deus, tá bom? O verbo, né? O verbo de Deus, o verbo encarnado, mas ele tinha também uma natureza humana, então, como natureza humana, ele nasceu normalmente, ele se desenvolveu, ele cresceu, ele teve todas as, digamos assim, as problemáticas, as dificuldades, as necessidades de um ser humano normal, ele teve sede, ele teve fome, os sentimentos todos normais de qualquer um ser humano, tá bom? Esse desenvolvimento dele, nós vamos ver aqui, foi um desenvolvimento normal, tá bom? Meus amados, é importante que a gente faça essa explicação sobre esse, o nascimento e o desenvolvimento normal de Jesus, porque quando você compara, por exemplo, com outras religiões, tá? Por exemplo, no livro, Religiões, Seitas e Heresias, do pastor J. Cabral, você tem lá ele falando a respeito do nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda, né? O famoso Buda, que deu origem à religião budista. E eu só estou aqui relatando, né? O que está lá, nesse livro, Religiões, Seitas e Heresias, aliás, é um livro excelente sobre apologética, né? E sobre religiões. Então, ele mostra lá que uma das lendas que cercam o nascimento de Siddhartha Gautama, diz que ele nasceu, trazido, né? por uma espécie de elefante, né? E quando ele nasce, ele já nasce falando, dizendo, né? Que seria o senhor do mundo, ou algo desse tipo, né? O livro também informa que ele já sabia 74 idiomas. Era como se fosse um bebê, mas com um desenvolvimento humano acima do normal. Esse tipo de coisa não aconteceu com Jesus. É isso que a gente precisa dizer, né? Ele teve uma infância normal, apesar de ser Deus, apesar de ter essa natureza hipostática, ou seja, ele era divino, mas ele era também humano. Aliás, a humanidade de Jesus precisava ser provada nesse sentido, porque ele poderia vir, a exemplo dessa lenda lá, do Siddhartha Gautama, falando vários idiomas ou alguma coisa do tipo, né? Demonstrando o seu poder. Aliás, meus irmãos, eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês, porque acho que é importante, tudo isso reflete, inclusive, na criação dos pais, dos pais de Jesus, né? Como eles criaram Jesus, tá bom? Então, só para informar os irmãos, eu sei que alguns já devem saber, mas só para deixar os irmãos informados, inclusive os alunos, né? De que há alguns que afirmam, ou que falam, ou que dizem saber algo a mais a respeito da infância de Jesus, que a Bíblia Sagrada não relata, não é? E aqui eu só vou citar isso para que a gente faça, meus irmãos, uma defesa da fé em relação à pessoa de Jesus. Porque o que se fala, inclusive, desse pseudo-evangelho de Tomé, que não está no cano sagrado da Bíblia, da palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento, mas a imagem que se desenha ali a respeito de Jesus é muito diferente do que tem nos evangelhos, mas, no entanto, eu acho que nós precisamos saber exatamente para fazermos a defesa correta da fé do Cristo que nós acreditamos. Então, algumas coisas que eu anotei aqui, que estão citadas nesse pseudo-evangelho, é que, por exemplo, Jesus teria sido repreendido por seu pai José ao criar doze pássaros de barro no dia de sábado. Então, pelo fato dele criar fazer os bonequinhos lá de pássaro no dia de sábado, ele foi repreendido por Tomé. Em resposta, para mostrar o seu poder, a sua superioridade, Jesus teria soprado sobre aqueles bonecos bonecos de barro e eles teriam ganhado vida. Ou seja, o que era um bonequinho de barro se transformou, uma avezinha, um pássaro de barro se transformou em um pássaro real mesmo. Nesse evangelho diz que ele deu vida a um peixinho que estava morto, que ele desafiou os seus amigos a subir num raio de luz que descia, que entrava pela janela e os seus amigos não puderam realizar aquele pedido, mas aí, então, ele teria subido no raio de luz. Veja que coisa. Ele lança maldição sobre o menino que o contrariou, o menino contrariou ele, então, ele lançou a maldição e o menino ficou paralisado. Veja que esse Jesus aí, desse pseudo evangelho, e muitos acreditam, porque na realidade a ideia é desmerecer ou colocar algum pecado, algum erro na pessoa de Cristo, especialmente na sua infância, na sua infância. Tá bom? Também diz que ele amaldiçoou o menino que o teria socado no rosto, dado um soco nele, e ele ficou com raiva e amaldiçoou o menino. Em outra ocasião, ele ressuscita um garoto que morreu ao cair do terraço. Diz que o garoto caiu do terraço e como as pessoas estavam acusando Jesus, olha só, irmãos, que coisa, isso na infância dele, como as pessoas estavam, os outros garotos estavam acusando Jesus de ter empurrado o garoto, então ele faz questão de ressuscitar o garoto só para mostrar que não foi ele quem tinha feito. Veja que coisa, né? Ele também teria, ele salvou seu irmão Tiago quando este foi picado por uma cobra venenosa. Ele teria soprado no local da picada, da serpente, da cobra lá, e ele teria ficado curado de ser morto. Ele também teria matado, assassinado o seu professor de grego que tentou lhe dar uma palmada. Diz que o professor queria ensinar para ele o significado da palavra da letra e estava ensinando grego, né? Então ele queria ensinar o significado da palavra alfa, mas aí ele disse que queria que o professor ensinasse o significado da palavra aberto. Se ele sabia, né? E o professor indignado teria dado uma palmada nele e ele teria por causa disso matado, né? Dado lá uma maldição e o professor morre, tá bom? Mas irmãos, tudo isso está falando de uma infância que não tem nada a ver com o Cristo dos Evangelhos, tá bom? Não tem nenhuma relação com Jesus dos Evangelhos. E é claro que isso abre um precedente porque o que as pessoas querem saber é o que fez Jesus dos 12 aos 30 anos de idade, né? Então você tem ali mais de 18 anos, né? cerca de 18 anos em que não houve nenhum relato a respeito de Jesus. Embora a gente sabe que os Evangelhos mesmo falando da biografia de Jesus, mas não se propõe a fazer uma biografia detalhada a respeito de Cristo. Mesmo porque se não há nenhum relato desses anos perdidos de Jesus na palavra de Deus, então não tem por que nós acreditarmos nesses Evangelhos falsos. Eu só citei aqui para os irmãos saberem, tomarem conhecimento e entender que nós precisamos saber para fazer uma defesa da fé a respeito de Jesus, né? Então, há inclusive um livro que trata a esse respeito, né? O autor, acho que é Deepak Chopra, ele fala que Jesus teria ido para o Himalaia, para o Tibete, aprendido lá, né? Com monges budistas, ou teria também ido a Índia, onde teria encontrado lá uma espécie de curandeiro, o homem que mais curava pessoas, e este homem teria ensinado Jesus o ofício, o dom da cura, né? Só que tudo isso, meus irmãos, é uma tentativa, nesse caso que eu estou citando para vocês, é uma tentativa inclusive do movimento da nova era de apresentar um Jesus mais místico, tá bom? Porque tudo isso aí aconteceu entre esse período, que você tem ali a Bíblia Sagrada falando, por exemplo, disso aqui, que está aqui no tópico 3, quando fala da adolescência de Jesus, do fato que aconteceu lá no templo, né? Então nós só temos esse fato aqui narrado no templo, que aconteceu com Cristo, e depois só vai aparecer alguma coisa falando de Jesus lá com ele aos 30 anos de idade, né? Então as pessoas querem saber o que foi que aconteceu nesse tempo dos 12 aos 30 anos de idade, né, meus irmãos? Então, o que a gente pode dizer pela palavra do Senhor é que não havia nenhum motivo para relatar nada a respeito de Jesus, visto que ele estava seguindo o curso normal da sua vida, então ele não tinha nenhuma necessidade de fazer nenhum tipo de milagre até esse momento, porque ele ainda não tinha se manifestado, o Senhor ainda não tinha se manifestado. Então, meus irmãos, são tudo especulações, né, acusações falsas que as pessoas estão fazendo, mas nós sabemos o que a palavra de Deus disse. Então, Jesus de fato era um filho especial, né, mas ele desenvolveu a sua humanidade, porque essa união hipostática de Jesus lhe dava, lhe conferia essa, essa, digamos assim, essa qualidade, né, de ter uma humanidade sendo ele divino. Então, como homem, ele passou por todas as fases da sua vida, a infância, a adolescência, a juventude, né, então ele não precisou de falar vários idiomas, como se diz da lenda de Siddhartha Gautama, né, mas ele seguiu o normal, né, a sua infância também, nascendo ali em Belém da Judéia, sendo colocado num coxo de ração de animais, ele nasceu de uma maneira simples, né, ele não nasceu num palácio, tá, ainda também se cumprindo, porque os pais eram judeus, então os pais seguiam a lei, né, a lei falava da circuncisão, ele também foi circuncidado, segundo a lei, então ninguém pode falar nada a esse respeito de Jesus, né, porque ele de fato era um judeu, e eu falo isso por causa que alguns judeus, né, que tem Jesus como um impostor, mas ele seguiu toda a lei, né, ele fez tudo corretamente, né, ele cresceu, se desenvolveu, sobre os cuidados dos seus pais, né, você sabe que nós, pais, tem essa obrigação de suprir as necessidades básicas dos nossos filhos, a gente precisa fazer isso, alimentação, vestuário, não é, a parte física, mas também a parte moral, a parte espiritual, quem é crente, salvo, na pessoa de Jesus, precisa dar esse alimento espiritual para o filho, né, talvez seja por isso que há muitos problemas nas famílias evangélicas, porque ou apresentam muito alimento, ou seja, exageram na dose, ou mesmo permite que os seus filhos morram por inanição, pelo simples fato de não ministrar a palavra de Deus para eles, né, então isso é um problema, e os pais de Jesus, eles faziam exatamente o que manda a lei, vocês sabem, né, Deuteronômio 6, quando fala lá, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o vosso Senhor, essas coisas você vai ensinar para os seus filhos, andando no caminho, deitado, levantando, colocando nos umbrais das portas, colocando, entre a testa, entre os olhos, na testa, colocando a palavra, né, entre os olhos, na testa, que era aqueles tefilins, que eles amarravam, eles também tinham que amarrar aquelas tiras, né, no braço esquerdo, para ficar também aquela, essa caixa, esse tefilim, com pequenas porções, como era aqui também, né, então era como se fosse uma caixinha de promessa, digamos assim, né, a antiga caixinha de promessa, vocês se lembram, né, onde tinha os versículos, geralmente só versículos, né, de bênção, nunca tinha um versículo assim, de exortação, mas era porções da Bíblia, né, e a ideia era dizer, olha, a palavra precisa estar na sua mente, essa era a ideia, até hoje, os judeus se utilizam disso, né, e aqui do lado esquerdo, também ficava, eles amarravam essas tiras, sete, sete voltas, né, até chegar aqui no braço, né, no músculo do braço, próximo ao coração, porque a ideia era dizer que a palavra tinha que estar na racionalidade, mas tinha que estar também na emotividade, coração, e o coração, antigamente na Bíblia era tido como o centro do homem, né, em todos os sentidos, tá bom? Então, os pais tinham essa obrigação de ensinar aos seus filhos, e certamente os pais de Jesus fizeram isso, né, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sendo conhecedor de tudo, mas esse processo a cognição de Cristo, ela foi gradativa, nós vamos estudar sobre isso daqui, tá, irmãos, para não ficar nenhum mal entendido. A adolescência de Jesus aqui vai nos informar sobre como ele crescia em estatura, sabedoria e graça, que é o terceiro tópico, né, para nós encerrarmos. e essa adolescência de Jesus aos 12 anos, né, quando o menino judeu é introduzido na vida religiosa através desse ritual chamado Bar Mitzvah, que é quando o menino se torna filho da lei, né, então é todo um processo que eles fazem, né, de ensino da lei para que a criança possa aprender, para que a criança possa, o menino possa realmente ter um conhecimento maior a respeito da lei de Deus, né, dizem alguns estudiosos, tá, irmãos, como o Craig Kinner, que esse Bar Mitzvah, ele foi, na verdade, até essa nomenclatura, ele foi colocada depois, né, porque não existia de fato na época de Jesus, mas o ritual sim existia, né, então eles faziam isso, mas essa nomenclatura e tudo, ela veio posteriormente. Então, isso diz respeito, inclusive, a essa peregrinação que os pais tinham que fazer com os filhos para levar eles ao templo, né, para ter todo esse ritual, inclusive para participar dessas festas, as três festas, Páscoa, Pentecoste e a festa dos tabernáculos, né, quando eles voltaram, os pais voltaram, nessas caravanas, né, então eles deram por falta de Jesus, perceberam, então, que Jesus não estava, né, e aí eles retornam para Jerusalém, para ir atrás do Senhor, depois de três dias eles o encontram Jesus no interior do templo, conversando e discutindo com os doutores da lei que estavam, né, admirados da sabedoria daquela criança de doze anos, né, meus irmãos, que coisa interessante, né, o que é que esse ponto aqui nos ensina, porque quando Maria, né, quando eles vão falar com Jesus, ele diz, por que que vocês estavam me procurando, vocês não sabem que eu estava cuidando dos negócios do meu pai, ou seja, tratando acerca das coisas do meu pai, né, isso nos nos mostra uma uma lição importante, né, é que a a nossa a nossa forma de direcionar os nossos filhos para Deus deve ser tão bem feita, tão bem executada, que faça com que os nossos filhos tenham desejo de estar na casa do pai, isso é muito interessante, né, Jesus queria ficar na casa do pai, né, isso também nos mostra, agora aqui, voltando para o fato em si, nos mostra que ele possuía esse entendimento da sua missão na terra, né, mas ainda assim, não houve nenhuma demonstração de Jesus no sentido de se apresentar como Messias, então, você vê que aquelas ideias que nós lemos aqui a respeito do pseudo-evangelho de Tomé, né, não tem nenhum fundamento, porque a partir daqui, depois disso daqui, eles, Jesus, não fez, não tem nenhuma aparição, não tem nada a respeito de Jesus, né, alguns questionam por que que os pais teriam esquecido Jesus, né, algumas explicações dizem que nas peregrinações eles andavam em grupos, especialmente grupos separados, né, homens e mulheres, então, o Kine, ele diz que, no seu comentário cultural, né, ele diz que provavelmente eles achavam que um, um achavam uma coisa a respeito do outro, tipo, Maria achava que Jesus estava no grupo de José e José pensava que Jesus provavelmente estaria no grupo de Maria, né, porque as crianças tinham essa flexibilidade de andar nos dois grupos, tá bom? Mas o fato é que houve esse esquecimento e foi importante porque aconteceu, né, esse fato dos doutores da lei estarem ali, né, irmãos, admirados da sabedoria de Jesus. E aqui nós entramos naquilo que nós já havíamos falado, tá bom, irmãos, nesse quarto subponto que fala da juventude de Jesus, né, desses 12 aos 30 anos de idade, ou seja, não tem nada, não tem nada, foi aqui que eu disse para os irmãos que há livros escritos na tentativa de trazer Jesus, né, o Cristo para uma religiosidade mais ampla, mais aberta, não é, que é exatamente o hinduísmo, o budismo, eles falam isso, né, alguns dizem que Jesus teria ido para a Índia, aprender lá com um certo guru que fazia muitas curas, também teria ido para o Tibete, né, para aprender com os monges budistas, tá bom, meus irmãos, mas tudo isso são acusações falsas a respeito de Jesus, porque nada dessas religiões tem a ver com o cristianismo, com o evangelho de Jesus, tá bom, o evangelho de Jesus não é reencarnacionalista, né, então vocês sabem todas essas diferenças, só que a gente precisa falar, porque muitas vezes as pessoas tentam fazer essa junção, né, dessas religiões, eu já encontrei imagens na internet que colocam Jesus lado a lado com Krishna, né, que é uma divindade lá do hinduísmo, e também com Buda, né, para dizer que eles estão todos juntos, porque todos os caminhos levam a Deus, segundo eles, né, mas também, meus irmãos, há textos, há livros que foram escritos para falar desses anos, inclusive, esse é o nome de um dos livros, os anos obscuros da vida de Jesus, E aí é que fica o que a gente havia dito, por que que dos 12 aos 30 anos não há nada falando a respeito de Jesus? Exatamente porque o ministério dele não tinha que começar nem na infância, nem na adolescência, nem na juventude, mas sim já numa fase adulta aos 30 anos de idade, isso foi algo que foi estabelecido pelo próprio Senhor, a gente não tem que se meter em nada disso, não é? E o que Jesus fez nesse período, irmão? Vocês podem perguntar, os alunos podem perguntar, ele seguiu a sua vida normal, o que os estudiosos dizem é que ele, provavelmente, como filho mais velho, né, José já era de uma idade avançada, ele morre, e o que é normal numa cultura judaica, é que quando o pai morre, o filho mais velho assume tudo, ele continuou trabalhando, inclusive, como carpinteiro, ele continuou trabalhando no ofício do seu pai, do seu pai terreno, tá bom? Então, não existe nenhum tipo de especulação que a gente pode ou deve fazer, porque ele ficou oculto esse tempo todo até o momento dele se manifestar, e o seu ministério durou apenas três anos, três anos e meio, então, não tem nada de especulação nesse sentido aí, tá? Ele tinha que se manifestar no tempo certo, mas, enquanto isso, ele continuou sendo uma pessoa normal, sem manifestar nada, talvez, e aqui eu volto para aquilo que eu estava dizendo para os irmãos, talvez seja por isso que os seus irmãos o tenham, o rejeitaram em princípio, por quê? Porque, antes disso, Jesus não tinha apresentado nada, o primeiro milagre que todos nós sabemos, registrado nas escrituras, é o milagre, né, da transformação da água em vinho, é o que está na palavra de Deus, e, é claro que, antes disso, não havia nada, então, os seus irmãos, de alguma forma, rejeitaram a ideia do Messias, mas, aos poucos, eles foram entendendo que aquele ali era, de fato, o Messias escolhido, né, meus irmãos, tá bom? meus amados, para nós encerrarmos, nós temos aqui o tópico 3, o tríplice desenvolvimento de Jesus, quando a Bíblia diz que Jesus crescia em sabedoria, crescia em estatura, e crescia em graça diante de Deus e dos homens, tá? Uma coisa que deve ficar aqui, e aí eu sugiro aos irmãos que usem a palavra, crescimento gradativo, crescimento paulatino, né, porque nós estamos falando aqui, que o crescimento de Jesus foi normal, não houve nenhum tipo de anormalidade, né, no desenvolvimento de Jesus. Quando diz que ele crescia em sabedoria, está falando desse pleno desenvolvimento cognitivo, né, que está relacionado com o saber, o conhecer, a prática das coisas, porque Jesus era um mestre, era e é o grande mestre, não há outro igual a ele, né, então, esse desenvolvimento cognitivo, relacionado ao saber, relacionado à própria emotividade, também, estava presente em Jesus, né, porque também a palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, estava sobre ele, né, então é algo que foi sendo desenvolvido, isso é que é importante a gente dizer, quando nós estamos falando de um crescimento gradativo, estamos dizendo que foi algo que foi sendo desenvolvido aos poucos, pouco a pouco, não teve essa história de dizer que ele nasceu, e já nasceu sábio, já nasceu, né, com todo o conhecimento, porque ele precisava demonstrar toda a sua humanidade, veja que a plenitude da divindade estava nele, mas esse, esse, essa exposição da sua humanidade, da sua divindade, ele foi acontecendo aos poucos, né, a exposição da divindade de Cristo, apesar que ele sempre foi Deus, olha, segundo ponto diz que Jesus crescia em estatura, mesma coisa, a gente pode usar essa parte física, porque aqui está falando da parte física, Jesus nasceu grande, né, já como homem formado, ele nasceu como uma criancinha, um bebezinho, indefeso, lá naquela manjedoura, naquele coxo lá de animais, e ele foi crescendo aos poucos, né, isso é muito importante, né, irmãos, os judeus têm problemas com isso, né, eles não acreditam, porque eles acham que Deus é muito grande para se tornar carne, ele é todo poderoso, e ele não pode fazer esse tipo de coisa, não é? A minha pergunta é, o que é que Deus não pode fazer? Quem pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Né? Então, se ele quis se tornar carne, se ele quis se encarnar, o verbo se tornar carne, o que é ou quem na terra, no céu, no mar, no universo, poderia impedir o nosso Deus de fazer isso? Ninguém, né? Então, ele cresceu normalmente diante de Deus e diante dos homens, tá bom, meus irmãos? Ele crescia também em graça para com Deus, porque aqui está falando tanto da sua divindade quanto da sua sociabilidade, ou seja, ele caía na graça dos homens. Jesus não era uma criança antipática, por isso que vai contra o que foi dito a respeito do evangelho seu, do evangelho de Tomé, né? Um Jesus irado, um Jesus que mata, que tem rancor, tem ressentimento, não. Ele era alguém que crescia, que caía na graça do povo, né? Até mesmo, irmãos, no momento da morte. Jesus ora pelos seus inimigos e isso é uma coisa extremamente difícil, você ser completamente atacado emocional, física, intelectualmente, mas aí depois você olhar aquelas pessoas e dizer perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele ora pelos seus inimigos. Isso é extraordinário na pessoa de Jesus, tá bom? Então, meus amados, as lições que nós podemos aprender é que esse desenvolvimento de Cristo tendo a participação da sua família é algo que também deve acontecer nas famílias cristãs. Nós devemos proporcionar um crescimento, um desenvolvimento em sabedoria para os nossos filhos, conduzindo eles para a sabedoria, para que eles também, a parte física, você prover tudo o que for necessário para que o seu filho cresça normalmente, tenha um bom desenvolvimento físico e especialmente possa também cair na graça do povo, ser uma criança que seja acessível, uma criança que seja amável com todas as pessoas, tá bom? Meus amados, eu agradeço a oportunidade e Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam compartilhar tudo isso que nós estamos falando aqui, o nosso vídeo, tá bom? Para que cada vez mais possamos ser abençoados. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.